Você consegue tirar a trilha sonora, tudo, dos games? Mario, Donkey Kong... Eu amo, eu amo, porque eu... Cara, eu nasci nesse mundo, eu cresci nesse mundo, eu jogava demais. Hoje em dia eu até não jogo muito assim. Eu jogo mais tipo, ah, vamos jogar alguma coisa todo mundo junto. A gente joga Halo e tal, porque eu gosto demais jogar, matar o povo. Enfim, aí, por exemplo, a espada do Halo. Só pega a espada pra falar que eu sou muito... Meu irmão fica só no Sniper lá. Ele é mais covarde. Ele fica de longe, ele fica de longe, pô. Ele fica de longe, mas a gente tá lá. Eu gosto do Manamã, aquela espada massa. Mas assim, você aperta o botão, na hora, acabou. Aí não, ele fica lá quietinho, lá escondidinho. Enfim, aí assim, eu gostava muito de jogar. Então, aqueles jogos mais tipo, do Nintendo, né? Cara, os jogos nostálgicos mesmo. As musiquinhas, cara. E eu ficava assim, nossa, um dia eu vou poder tocar essas... Um dia eu quero tocar essas músicas em alguma coisa. E aí, hoje eu toco no violino e é muito legal, cara. Você já pensou em fazer um canal no YouTube, colocando essas trilhas sonoras, tocando no violino? Então, eu tenho um canal que eu tento fazer isso. Colocar as trilhas sonoras lá. Eu já fiz no cover dos Vingadores, do Mário. Caramba! Do Halo, eu fiz só o Reels pro Instagram mesmo. Eu queria fazer um vídeo completo pro YouTube. Nossa, tem muita coisa lá no... Tem uma paixinha geek lá no meu canal. Que aí é só essas músicas... Tem Stranger Things, né? Que eu coloquei lá no meio também. Que é de série também. Super atual essa, hein? É. Aí, assim... Só que aí eu preciso de tempo pra fazer os vídeos. E aí tem muito evento. E aí eu não tô conseguindo... Peraí. Eu vou te dar um tempo pra fazer os vídeos e um tempo pra fazer os... É meio coisado. Mas eu tô tentando. Você chegou a ter nada. Porque o evento... Ele te dá uma grana, mas de imediato, né? O canal vai ter que ter uma construção e tal, mas... Eu acho que você vai ganhar muito com o canal, velho. Ah, esse é muito massa. Eu conheço um cara, velho. Ele toca violão. Tem um canal muito foda no YouTube também. Fábio. Fábio Ninho. Nossa, você toca pra caralho. Caramba do céu, velho. É surreal. O que que o cara faz? Já viu esse cara? Já? Tocar? Cara, não sei por nome. Mano. Eu devo ter visto já. Ele tira tudo de trilha sonora de game. No violão. Que massa, cara. E o cara, ele entende de todos os instrumentos também, sabe? Ele toca bateria, toca guitarra, toca baixo, toca tudo, velho. Nossa. E aí, eu já vi tipo o clipe dele cantando uma música do Guns. Onde ele é o vocal, ele é o guitarra, ele é o baixo, ele é a bateria. E ele monta aquilo lá, velho. Fica um negócio de louco. E o dia que eu via tocando Mario Bros. no violão, velho. Que doido. Falei, não, velho. Que doido, cara. Mas eu tentei fazer um vídeo lá tocando Mario com os barulhinhos das moedinhas, dos negocinhos e tal. Só que, é... Eu não sei mexer muito assim no YouTube ainda. Eu tenho que conhecer mais a plataforma, como que funciona ali. Eu realmente, eu tipo, jogo o vídeo lá e tchau. Vai dar certo. Mas qualquer... Por ser melódico assim, qualquer som do game você consegue fazer no violino? Sim. Igual da moeda? É, dá pra tirar tudo, cara. O Mario voando, dá pra fazer tudo. Dá, dá pra fazer tudo. Que foda. É muito legal. Só que aí, por exemplo, no meu caso, eu não toco um instrumento harmônico, né? Como eu falei. Então, aí se eu usar, por exemplo, o playback original da trilha, aí direitos autorais. Plá! Acabou, entendeu? Então, eu precisaria montar do zero o playback. Então, eu precisaria de uma pessoa pra montar o playback pra mim. Eu fiz isso com o anime Attack on Titan. Aí, eu pedi pra uma gravadora gravar, fazer o playback pra mim. Aí, sim, eu fui lá e gravei o violino. E aí, eu fiz o vídeo. Aí, não deu direitos autorais. Aí, foi lindo. Sabe? Dá pra ser certo. Tem essa parte também. Então, por exemplo, o canal dele... Aham. Ele faz tudo, né? Então... Faz tudo. Faz tudo. Sucesso. E aí, não cai nessa parada de tirar a monetização dele. Eu fiz o do Spider-Man. Eu fiz o playback do Spider-Man. Do zero, né? Na verdade, eles fizeram e tal. Me mandaram. Fiz bonitinho. Aí, eu gravei várias trilhas de violino pra fazer tanto... O tema e tudo. Sei lá. Oitava. E fiz várias trilhas e beleza. Só que deu direitos autorais mesmo assim. E eu fiz do zero. Bem diferente do original. Então, é complicado. Não sei. Você não procurou saber, não? Eu acho que, tipo... Se eles identificam um trechinho da música que parece com o original... Plá! Na verdade, eu não sei se nessa situação é a mesma. Mas pra você considerar, por exemplo, uma música plágio, ela tem que ter, tipo, tantas notas seguidas idênticas. Então, você pode fazer praticamente a mesma nota. Vamos imaginar que são seis notas seguidas. Você pode fazer cinco notas seguidas e a sexta se muda. E fazendo assim, que não vai ser um plágio, vamos pensar. Mas eu também não sei te falar por que que acontece. Porque em algumas situações, o cara faz uma versão da música e ainda assim ela cai. Pois é. É uma outra versão. Eu acho que teria que talvez mudar o tom. Não, pior que eu mudei o tom. Não tá no tom original. É, enfim. Do Spider-Man você mudou também o tom. Mudei. E não rolou. É. Mas eu vou te falar... Eu acho que eu mudei. Agora eu não lembro. Eu acho que eu mudei. Uma música igual a do Spider, que é... Vamos pensar, hoje... O Spider era da Fox, não? Quem era? O Spider-Man no filme é da Sony, né? Da Sony, né? O Spider era da Sony. O filme é Marvel, né? É. Mas aí a música que a gente vê lá deve ser um direito... A Sony deve ser a dona dessa parte também. E é uma empresa muito grande. Quando é muito grande, você não consegue blindar muito bem. É da Marvel. Tudo da Marvel. É a mesma empresa que fica produzindo o filme, né? Então você é da Sony e do autor. É. Mas eu falo assim, é pelo tamanho da empresa. Você lembra, tipo assim, por exemplo, Minecraft é um produto que... Você pode estar vendendo uma peça pequenininha numa loja pequena, em um lugar esquecido, que eles identificam isso e vai lá e cerca essa venda, vamos falar assim. O Spider-Man, por ser uma marca muito conhecida, eu acho que... Os caras conseguem mapear tudo. É verdade. E mesmo sendo diferente, eles vão assim, peraí, isso aqui é Spider. E não deixa você seguir com isso, entendeu? Eles vendam muito bem o produto deles. Acho que se eu tivesse feito isso com outra música, sei lá, um... É, eu fiz com qual, hein? Um Halo, talvez. Aí ia dar na mesa, mas eu só te ia pegar. É, outra grande, é. É complicado, é complicado. Mas assim, eu não deixo de tocar. Mas é fantástico o que você faz. Eu não deixo de tocar e tal, porque... Ai, cara, eu... Nossa, eu amo. Claro, pô. Cara, é massa demais. Porque assim, eu toco toda semana em casamentos. Toda semana, eventos, toda semana e tal. E acaba que as músicas costumam ser quase as mesmas, né? Então, quase sempre tem Aleluia, tal, Zenirs e tal. Beleza, eu sempre toco como se fosse a primeira vez tocando. Coloca emoção e tô tocando ali, que é uma música importante pros noivos e tal. Eu já te vi ao vivo fazendo isso. É verdade. Você não tá forjando isso aqui pra agir, não. É muito legal a sua apresentação. Tipo assim, marcha no oficial. É, marcha no oficial. Em todos os casamentos tem. Só que... Tocar com bastante emoção. Ai, não sei o quê. Porque é o momento ali dos noivos. Eles esperam por aquilo, né? Só que aí, assim... Cara, quando eu faço evento geek, quando eu vou tocar as músicas, assim, de anime, de jogos... Cara, aí... Tipo, é muito massa. Nossa, aí o negócio bate forte. Você fala, ó, que massa. Pô, tive uma ideia aqui, hein? Você ia tocar lá na Turística. Muito louco. Vai ser doido, hein? Vai ser doido. Já vamos combinar isso agora mesmo. Doido, hein? Doido.